Fala tropinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal A Tropa Warriors, a tropa de guerreiros e guerreiras do esporte No vídeo de hoje estou mostrando pra vocês aí o Cafoumba Bamba Esse é aquele famoso cara que tem o shape de pedreiro É que nós costumamos dizer né A pessoa que nasce com a genética abençoada Ela pode fazer o que for Vai estar no shape Ela pode caminhar Pode jogar voo Pode fazer zumba o que for Quando a pessoa tem genética não adianta E isso é o motivo de inveja de muitas pessoas Ainda mais hoje em dia em pleno 2023 O ano que todo mundo quer tomar bomba Ninguém acredita em ninguém natural Hoje em dia o pessoal discrimina quem opta em ser natural E quando vemos atletas como esse daí Que nem atleta na verdade É um trabalhador comum O pessoal fica doido Porque simplesmente o trabalho bruto e a genética dele está ali no shape Já vi pessoas assim Trabalhando em casa de material O senhor ali devia beber café Tomar cachaça Comer pão com mortadela E o shape Melhor do que muita gente Que toma hormônio Isso é genética Senhoras e senhores Música 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 E esse foi o vídeo aqui Para vocês aí Espero que tenha aberto poucamente Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Música